Fala galera Youtube! Beleza aqui em todos os dias de traga mais de vídeo para vocês, se bem galera e fazendo mais vídeos de Dragon Ball Z Budokai Tekashi 3 Nosso último episódio What If Seiga Goku Let's go Partida dos Sonhos Goku vs. Arrayley Vamos acabar então todos hoje, né? Vai ser muito maneiro Já vamos começar mesmo uma série nova De um jogo de luta hoje ainda Oi, eu sou Arrayley, Goku, vamos jogar em wrestling O... Pera aí Pera aí Uhuhu Wrestling without him Uuuu Uuuu Arrayley É muito forte ela Ela é bem forte como você ia poder Ela é bem forte como você ia poder E aí E aí E aí Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Sai, guria Sai, guria Sai, guria Sai, guria Vai, boba Sai correndo agora Pô, cara Eu não me lembrava que era tão fácil assim Droga Vai, boba Para, ai, dei bobo agora Tomando top agora Ah, cara, agora eu peguei, mano Viu? É difícil, mas Eu peguei, mano Saco Não pode ser bom Não pode ser bom menino É só bater, bater, bater Dar a câmera Errar e tudo certinho 3 minutos já perdi a batalha Vai Meu Deus Vamos sem bobear Ah 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 para a agulha chata Boa pegou no pezinho vai recarrega penetração em uma mulher não é muito legal chata Boa idiota Deus do céu meu Deus do céu por que por que Jesus 6 minutos de vídeo eu já perdi duas vezes ai por que mano é muito difícil vou esperar eu só vou tacar na câmera a defesa do Goku é toda cagada também né vai vai yes pego bitch não 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 Que medo! Uau! Ela é pior! Não me ajuda! Não me ajuda! Sai! 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 Eita! Corre! Vai, boba! Também vou! Se eu não ficar... Não! 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 Para! Eu não fui! Eu não fui! Não! 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 Ai merda cara, só um pouquinho, agora eu acho que eu consigo ganhar, vaza vadia! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tô fudido agora! Meu Deus! Parece que já está terminado, eu estou cansada agora! Mas ainda, para uma garota, você é muito forte, Aurelie! Talvez quando o grandpa disse que eu tenho que ser bonita com as garotas, ele disse que eles são tão fortes que você não deveria fazer eles mal! Sim! Bem, tudo bem, eu realmente não entendo! É, não, eu só vou na próxima, vamo lá! Isso é uma história de dois androides amados! Os dois são bons, são os melhores androides que existem, de legal, tipo, eles são bons com os humanos, principalmente esse cara aqui que eu estou controlando, ele é bem legal! Eu entendo, você também é um androide! Eu sou Aiden, não faça como meu amigo! Então eu não tenho escolha, eu terminei o seu... Eita, deixa eu pegar ele daqui! Eita! Eita! Deixa eu pegar ele daqui! Eita! Oh! Oku! She's up! It's an onboard like me! That's it! I was sent back in time! Ai, droga! Come here! Now it's my turn! Stand back, Goku! Aider! Sorry! I think I understand now. You don't seem like a bad guy. I am an android sent back to this time for a specific purpose. Then I have to protect my friend Goku! What's going on? Why can I not use my turn on my wrist? I detect no abnormalities to my punctures. Is the problem in my thought circuits? What power? Let's go! Yes! You can't use full power! Okay! Oh, 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 oh! Error! I hate fighting! But I won't let anyone hurt my friend! Thanks, Aider! I feel the same way! Goku! Friend! What is Goku? No... No... I am so sorry! No... I feel the same way! No... I feel the same way! I will be! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! Os droides fizeram-se de unidades instáveis. Talvez um desses golpes falaram. Ai, ai, ai. Droga. O que eu vou fazer, cara? O Android 18 não é bom. Vamos lá, rapidinho. O Android 18 não é bom, cara. O Android 18 não é bom. O Android 18 não é bom. Ele foi meu amigo. Então eu não tenho escolha. Eu vou terminar o seu funcionamento. O Android 18 não é bom. 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 São os obstáculos irão eliminar. O que está acontecendo agora? Conte-me o que você pode fazer! Ok! Poder... Eu peguei você, Goku! Ok! Agora é o Goku! Ok! Agora é o Goku! O que é isso? O que é isso? Eu fui enviado em tempo para eliminá-lo. O que você acha? O que você acha? O que eu acho? O que é isso? Beleza! Eu ia quase morrer Vai! Eu gosto de lutar, mas eu não deixo ninguém... Dr. Gero se dedicou a construir um novo antigo. Trouxe e erro, ele descobriu algum lugar. Dr. Gero é um avançado. Ele não faz parte da humanidade. Eu vou começar... For que os seus sentidos com os adroides, Dr. Gero é medo de fazer os seus androides? Adoro? E, seus androides, E, seus androides, Toca-de-a-a-fine. A U-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O? E aí E aí E aí E aí E aí Eu tinha que deixar o Goku morrer. O poder da amizade foi feito desde o começo. Mas como? É o poder da amizade, a Disney já dizia faz tempo! É o poder da normal. É o poder da humanidade? Estúpido! 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 É o poder da amizade, minha gente! A Disney já ensinava. Simplesmente o poder do ficar puto já basta. É o poder da amizade! É o poder da amizade! Isso pode ser um pouco desabonjado. Mata, mata, mata! Ai, que delícia, mano! Pô, a gente... Morreu! Você fez isso, Goku! Você está bem? Sim, estou bem. Mas, o que é ele? Ah, mas ele estava tentando... Ader, não é incrível que há alguém que está tão forte? Eu tenho que treinar mais rápido para que a próxima vez eu possa lhe derrubar por mim. E, além disso, ele não parece que é um cara tão ruim. Goku, você é incrível. Sim, ele sabe. Eu sou uma máquina, não uma pessoa. Mas existem misterios no mundo. Eu vejo... O que é esse meu coração? Eu... Estou ansioso para ver... O Goku novamente. Mas... Eu não sei. Eu não sei. É umILLIUU. Vamos lá. Eu não sei. Os Saiyans tentaram desafiar o Freeza. Os Saiyans trabalham para o Freeza. Descobre-se. Eu adoro esse campo de batalha dele! Depois que a gente desboqueia, mano, é o melhor campo de batalha pra se batalhar. É o mais legal. Não! Isso vai doer! O que? O que quer que eu espere? Dodoria! Os Saiyans e Trash têm um pouco cheio de si mesmos. Dodoria! Você ainda está aqui? Você pensava que você ia fazer algo legal enquanto as forças de Freeza estavam saindo. É muito ruim, você vai morrer em minhas mãos! Você tem que destruir a base antes de chegar. Nada de show maca-como pra você! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh! Ah, got it done! Boa! Boom! Tu não é forte, Dodória Beleza, matei Freak No final, ele está tentando salvar os monstros. Você não tem o que fazer, Dodória Não tem o que fazer, Dodória Não tem o que fazer, Dodória Antes de lidar com o Jika É hora de punir um inimigo que não tem o que fazer. Cala a boca! Que chato da porra! Sou uma mulher com muita classe Sou uma mulher com muita classe Você não precisa da minha ajuda Desculpa Bem, bem, um outro buraco dizendo Eu estava apenas para ter divertido Calma! Você está lutando com mim agora Ha, 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 ha Take him out! You can do it! You're next and I'll take my time Don't look away! You're fighting me I know, bloody dang Uh, uh, uh Uh, uh, uh Um, Bardock Você não tá tão legal assim Uh, 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 uh Não é ruim pra dizer Hm, ainda não tenho sido sério Ah, então é hora de você aprender A verdadeira medo Beleza, Bardock Beleza, Bardock! Tem um nível de poder! Bardock, eu vou lutar também E o que? Ah, eu vou lutar também Ah 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 Eu sou um Saiyan warrior You've got some guts Ele tem um espírito Estou impulsando Não, pode ser Não, pode ser O que é isso? 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 Perdi! Varsha! Descanse em paz! Descanse em paz. Suuu... Suuuu... Suuuuuu... Suuuu... Peeeeraa.... Igreção. sitter com porta que é tipo King freezer. O que você está fazendo? Eu vou te matar, Freeza. Você é o que está faltando. Eu espero que você esteja pronta. Você diz isso. Você faz me mal. Freeza, você vai se juntar a sua father. Freeza, você vai se juntar. Freeza, você vai se juntar. Freeza, você vai se juntar. Eu sou o que está fazendo, King Vegeta. O que é isso? Não é possível. Eu estou indo para o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu estou indo para o que está acontecendo. Eu estou indo para o que está acontecendo, King Vegeta. Beleza. Vamos lá. Take this. Hahahaha. Time to settle this. Vamos lá. vamos lá e aí bom bom Eu vejo você, como eu esperava, e o mesmo tempo. Eu sei que você é o time. Você é forte. Você não pode esconder isso, Freeza. Isso termina hoje. Morra, Freeza! Precisa para a morte, Freeza! Ah, sim! Ah, sim! Que bom! Você sabe o seu nome! Ah! Não, não, não! Menino levado! Que bom! Que bom! Que bom! O que bom! Que bom! Que bom! É um pouco perto! O que é isso? Essa batalha está durando muito Trouxa Vai Vai Eu vou te romper Isso me lembra de uma coisa Ai meu coração O que é isso? 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 Meu Deus do céu O que é isso? 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 Beleza! O som da minha voz foi hipnotizado. Eu acho que esse cara é o anjo da morte, se não me engano. É muito gay. Conex. Corta! Corta! Você que sabe? O que você está falando? morte você é um lixo o 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 Beleza, vamos lá. Caramba! 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 Nem fala nada aqui. Ai cara, é muito difícil. Quem é você? Quem é você? Sim. Antes do Super Saiyan return to Earth, eu tenho um monte de corpo para você. Espera um minuto. Super Saiyan? Aham! Então, você sabe o que é Goku? Aham! Aproveitei que me chamaram, fui lá ver o que que era. Aham! Agora fui comer um danoninho. Caramba! 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 Saca Nelson, cara, nenhum dano. Amém, né Jesus? Muito gay. Para a agulha. Para a agulha. Para a agulha. Para a agulha. Para 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 agulha. Umbo demais. Vem vãoá. Simplesamente. Eu disse sem perguntei. Ainda me de muito charlie. but himioso. O que é seu nome. Maior. A ladra. Sim. Muita. Oh, oh! Eu não preciso de armas neste momento. Technica? Sim, o ataque final. O que o diabo pode ser? Veja, amplificando um coração de mal, causando ele a explodir. Um coração de mal? Então, exatamente, seu filho não teve chance. E você? Oh, acho que nós percebemos a mesma coisa na Terra. E eu vou te matar antes de usar essa tecnicidade de sua vida. Eu controlo a entire galaxy. Suprise, madaf***a! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não me engano! Vem, o diabo, meu filho! Tchau, tchau! Ai ai, para, amor! Ah, ah, ah! Tem tempo de dormir no próximo wereld. Só os fãs desafiarem o grande e terrível Devilman. Não, 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 não! Não, não, não! 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 Não todo mundo neste mundo tem um coração mal. O monstro Goku? O que eu estou fazendo? Eu estou correndo com o tempo. É como eu estou mudando as questões, mas... Bem, qualquer coisa. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Flashback! Dan 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 Man Acabou a saga né Supreme Kai, vamos noruegar para o próximo Desculpe, Goku, este é o do jeito que posso te guiar Entendi, grossem, existem muitas coisas a que ainda não sei sobre neste mundo Isso significa que não estou pronto, preciso de treinar mais Você quer dizer que vai se tornar mais mais forte, Goku? Claro! Obrigado, Supremo Kai! O que o Goku viu no mundo era uma possibilidade. E essa possibilidade é infinita. Mesmo que há pessoas que amam Dragon Balls. O que é o cenário? O próximo que o Rei vai estar fazendo. É a especial só agora. E a gente vai acabar a série daí. Esse não foi o último. E eles estão aqui. Mesmo que meu grande filho apareceu. Poderia ter que tentar essa. Há... Então é isso galera. Um grande abraço. Valeu, falou, foi. Se não é inscrito, se inscreva. Se gostou da série, like favorito. Que ainda temos mais um episódio. Então é isso galera. Um grande abraço. Valeu, falou, fui. Até o próximo vídeo. Tchau.